Lagos e o trânsito Lagos e o trânsito Um verdadeiro incômodo para os motoristas até o lançamento da conta Guidi Traffic no Twitter Um perfil na famosa rede social onde os nigerianos podem consultar em tempo real o estado do trânsito na cidade Dá pra ver a situação do trânsito no Guidi Eu acho que nós deveríamos passar por a Gigi São 7h40, eu acredito que lá pelas 8h nós chegaremos em Inquejá Não está tão ruim assim A vi expressa de Abilkuta está lenta Pode ser arriscado Por trás deste serviço, com 54 mil seguidores se esconde Capitinho Idol A ideia do Guidi Traffic surgiu porque ele não suportava mais os engarrafamentos Eu detesto o trânsito Eu evito ao máximo Às vezes eu me irrito com os outros Sou capaz de dar a volta na cidade só para evitar uma área de congestionamento A maioria das pessoas não gosta do engarrafamento Menos os vendedores ambulantes que rezam para que haja lentidão Eu sabia então que com esse serviço eu ajudaria muita gente Eu não imaginava que o projeto teria uma amplitude tão grande como hoje No Twitter, os seguidores da conta Guidi Traffic procuraram por muito tempo a pessoa responsável por este serviço Mas até hoje o seu criador prefere continuar no anonimato Eu gostaria de ficar à sombra para garantir que as pessoas se concentrem apenas no serviço Eu também me concentro nele para que ele possa continuar Até agora funciona bem O serviço ajuda as pessoas Saber quem eu sou não ajudaria mais do que o serviço propriamente dito Eu prefiro então promovê-lo do que promover a mim mesmo Forte pela sua popularidade Guidi Traffic já está disponível em aplicativos para celulares e tablets Tudo aquilo que melhora o trânsito de lago só pode ser apreciado Porque com o estado do trânsito O lagosiano precisa de um kit de sobrevivência E para mim que estou o tempo todo dirigindo É algo do qual eu precisava participar Então eu me conecto e transmito a informação imediatamente Desde então eu nunca mais peguei trânsito O Guidi Traffic foi nomeado ao Life Saving Hero Award Equivalente ao Oscar no universo das redes sociais Ele não ganhou o prêmio, mas se tornou bastante renomado